Ei amor, tô gravando. Oi moça, não tem problema não. Os meus alunos não sabem muita coisa sobre atividade extrativista, mas agora eles vão saber. Então a ideia hoje é falar um pouquinho pra vocês sobre as características da atividade extrativa de acordo aí com o clima, com o tamanho, com o nível de desenvolvimento dos diferentes países. E aí é importante lembrar do seguinte, extrativismo, a extração de recursos naturais da natureza, foi meio pleonasmo aí, foi esquisito, mas não tem problema. De qualquer forma, é a primeira fonte de matéria-prima. Desde que a gente existe aí na superfície do planeta, nós, seres humanos, praticamos extrativismo, seja pra sobreviver ou pra atender aí outras necessidades da gente. Homens das cavernas caçando, eles estão extraindo aí um recurso natural. Assim como esses mesmos homens das cavernas, pra fazer os utensílios que eles precisavam pra sobreviver, eles também praticavam aí outras modalidades de extrativismo, extrativismo mineral pra pegar pedra, por exemplo, extrativismo vegetal pra pegar aí a madeira. São três os tipos de extrativismo. vegetal, madeira, fibra, frutos, essência, folhas, qualquer coisa que seja de origem vegetal e extraída da natureza. Tomem cuidado pra não confundir com a agricultura, porque hoje em dia tem uma modalidade da agricultura chamada silvicultura, onde se cultivam árvores. Além disso, extrativismo animal. Através da caça e da pesca, o homem obtém aí carne, couro, osso pra fazer utensílios, glândulas pra fazer essências e por aí vai. Extrativismo mineral, rochas, areia, argila, ouro, prata, diamante, esmeralda, enfim, recursos de origem mineral. Bem, pra falar um pouquinho aí sobre os tipos de extrativismo. A gente já estudou clima, né? O clima vai determinar a vegetação que vai existir em determinado lugar e os animais que vão habitar nesse lugar. Então, se vocês conhecem o clima, vocês conhecem os recursos naturais que vão existir. Por exemplo, onde tem floresta tropical ou floresta de coníferas, a gente vai ter importantes áreas produtoras de madeira, por exemplo. onde tem água fria no mar, a gente vai ter aí lugares que são mais favoráveis pra pesca, que eles têm maior viscosidade. Por exemplo, aqui, o litoral do Peru e do Chile, banhado aí por águas frias. E o tamanho dos países também vai influenciar, né? Se eu tô pensando em qualquer modalidade de extrativismo, quanto maior for o território do país, maior é a quantidade de recursos naturais que ele tem. Tem um ditado antigo que fala quem tem terra nunca se ferra, né? Que mais dia, menos dia, vai ter alguma coisa de útil naquela terra. Quando a gente olha no mapa onde, que nem esse, ó, Rússia, China, Cazaquistão, Índia, Austrália, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, né? Países com grande território, independente aí do seu nível de desenvolvimento, são países com bastante recursos naturais. Isso é uma parte significativa da economia desses países. independente do nível de desenvolvimento, países que têm grande território, vai ter um volume de produção também grande, tá? Países que têm um pequeno território, eles têm poucas jazidas minerais, né? E a importância, ela vai se dar de acordo com o nível de desenvolvimento desses países. Olha, gente, eu fiz aqui um mapa de nível de desenvolvimento, eu adaptei o mapa, né? Que ele só diferenciava países desenvolvidos de subdesenvolvidos, né? E aí eu acrescentei os emergentes. De qualquer forma, dependendo do nível de desenvolvimento do país, esses recursos, eles vão ter uma importância diferente, tá? Então, por exemplo, para países desenvolvidos, isso é pouco importante para a economia do país, tá? O setor que vai gerar poucos empregos, provavelmente ele gera muito mais empregos na indústria, no setor de comércio e de serviços. Para países subdesenvolvidos não industrializados, vai ser o contrário. Aqui a importância é muito alta. Aqui vai gerar bastante emprego, tá? O destino também muda, né? Países desenvolvidos geralmente produzem para atender suas próprias necessidades. Países subdesenvolvidos não industrializados vão produzir para exportação. E países emergentes, que nem o nosso, né? Tem uma média importância. A gente vai ter aí um setor econômico relativamente importante, emprega bastante gente aqui no Brasil, tá? E o destino disso é as duas coisas. Isso atende as nossas necessidades, mas a gente também exporta para outros países. Então o país emergente é aquele que está sempre no meio termo aí, entre os dois que são opostos. E por hoje é só. Obrigadão, gente!